Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, hoje eu vou reagir a música do L7 O nome da música dele é Da Boca, rapaziada Deve tá muito foda que a L7 sempre me surpreende com a voz dele, né, rapaziada Se você é um inscrito, que é a música que você joga aqui no meu canal Só basta me seguir lá no meu Instagram e me chamar no direct, rapaziada Pra me ajudar demais você me seguir lá e dar aquela moral de cria lá Então tamo junto é nóis, vamos que vamos reagir a esse moleque muito foda, caralho Bora, fecha Ah, já começou com uma música foda Um pagodinho foda, já começou Tá de manto, mané Tá de manto, né, pô Ué, Ellen, conta a tela Se o amigo que gostava de viver no perigo Se eu contar, se eu morrer Ah, perca Tá porra Bibi perigosa aí, caralho É, Bibi perigosa, rapaziada Não vi a Bibi perigosa, não vi a L7 Ah, bambu Bora, ganha, pai Não foi do bagulho, tirou pra caralho, mano Não, não viu o Lenin, não Não foi de coelhada, foi dele, mano Menor, maluquice, mano O pau quebrou do nada ali Quando eu fui ver, eu só fiquei de cantinho ali, mano Na hora que nós tava na barbearia ali Mano, quando o tiro estalou, eu já fui pra trás da Kombi Aí aquela mina que eu tava dando papo Que ela passou de fuzil, falei que ela tava na boca E tu ficou ali fazendo o que, ali perto daquela mina? Eu vou fazer o que? O pau quebrando A mina de fuzil, eu vou ficar no meio da rua Ah, tu ficou pressionando a minha, trocando o que ficou Pega tua visão, apagar teu bico, mano Carvalho Menor, tu não vai acreditar Pega a melodia, ó Antes fosse gastação Pega a melodia Ela ficava no plantão de rádio olhando pra mim Passa tua visão que tu sabe que eu tô afim Tô vivendo perigosamente Ela é diferente Pena que ela mente pra mim Vem cá Deixa eu entender um pouco mais Vem cá Quanto tempo faz Que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais Fica na visão da viatura que eu te resgato de fazer Sabe que nós dois é fã de blazer Larga dessa vida que eu vou te levar pros três E se tu quiser se vai te ensinar da disquete Mas agiliza teu passaporte Na sequência tira o visto Como assim eu nunca tinha te visto Senta do meu lado Sobra lá de ver a vista Não lembra das antigas brinca de salada mista Vem cá Deixa eu entender um pouco mais Lindo Quanto tempo faz que você tá na sua vida louca Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais Tenho instrumento de trabalho Eu era uma glock rajada Na frequência do rádio tu me passava a visão Linda só cuidado que a pistola tá sem trabalho Da última vez que você tem meu coração É que o doido tá tranquilão Tá basta calmo O preço do busão, do gás tá caro Ela é disposição, eu só reparo Se isso é uma ilusão, não sei, me amarro Ela tá toda arrumada sempre, eu tô às vezes Não vejo ela sempre, não só às vezes Te mando mensagem linda até em meses Quase te parei na pista um dia desses Que bagulho doido essa vida Do nada vira Trinta no pente ela tira Beija minha boca e delira Foge dos tira Respira Vem cá Deixa eu entender um pouco mais Lindo Quanto tempo faz que você tá na sua vida louca Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais Vem cá Deixa eu entender um pouco mais Lindo Quanto tempo faz que você tá na sua vida louca Vou roubar tua boca Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais É pai Mais ou menos isso aí pô Quem for te pegar visão que pega Fé em Deus Vai segurando Caralho esse beat é muito foda que ele coloca na música mano Melodia pura é muito foda É a saúde do crime 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 É a rapaziada Obrigado O que foi parceiro? Ooo É aim Aí, libera. Pode liberar. Claro que pode. Tá de óculos? Ó. Caralho, mulher, cara. É contigo mesmo, mas é a tua resposta. Isso é isso aqui, mestre. Vou pegar uma ideia contigo. Caralho, mulher, pra virada, paci. A ideia é que nós trocou ontem e não adiantou de nada, pelo visto. Olha, Sete, até tentei. Tentou como? Mas minha vida é essa mesmo. É isso. Agora tem mais que eu fazer também. Ah, não tem. Ah, porque eu tinha pra te dar, eu já te dei. É isso. É isso, febra. Caralho, mundo diferenciado desse videoclipe. Nunca vi um videoclipe assim. Rapaziada, eu nunca vi um videoclipe assim na minha vida. A L7 surpreendeu. E tá ligado aquele cara que tá ao lado dele falando da L7, do lado da L7 assim no início do vídeo, mano? Eu lembro dele na novela, que o nome dele era Sabiá na novela. Que eu lembro quando ele falou assim, Pode subir, pode invadir. O clima tá gostosinho pra trocar tiro, pô. Caralho. Mano, eu admiro demais o trabalho desses caras, mano. Esses caras é muito foda. Ainda mais do Sabiá. Eu conheço ele como Sabiá por causa da novela, né, mano? E o cara é muito foda, atua bem pra caraca. E a L7 me surpreendeu, mano, com a música dele, com o videoclipe. Ele misturou um videoclipe com um pouco de filme, tá ligado? Com realidade. Porque a gente dá o papo uma vez. A pessoa não abraça o papo. A gente já se afasta um pouco da pessoa, tá ligado, rapaziada? A gente dá o papo pra ela se afastar não é porque tá com inveja de nada, não, pô. É pra querer proteger mesmo. Porque às vezes vocês mesmo se matam, tá ligado, rapaziada? Vai afobado, pega uma pistola afobado. Vai de bucha igual um maluco, tá ligado? Então, rapaziada, vocês tem que muito abraçar o papo das pessoas mais velhas. Porque as pessoas mais velhas viveram mais coisas, muito mais coisas que vocês nunca viveram na vida, tá ligado? E a música da L7 é referência aí, pô. Só vocês pegarem essa música da L7 e ouvir, tá ligado? E é isso, rapaziada. Muito brabo, eu gostei demais, mano. Tenho o que falar. A L7 sempre me surpreendendo com a voz dele, com a melodia da música que ele coloca na música, né? Com a melodia da voz, tá? Me deu muito foda, mano. Tá ligado? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Rapaziada, meu Instagram é o primeiro que eu tenho a descrição daquela moral de cria lá. Tamo junto é nóis. Até o próximo vídeo, fé!